Abriu agora a fila, é a primeira boiada que a gente chama, e aí o Everaldo, aqui, a gente vai passar pelo primeiro nível, e daí depois a gente fica preso lá um tempo, e depois volta. Bastante gente, aqui não é uma boiadeira desse carinho não. Lanche pra caramba no chão, muita gente, aqui é o momento que a galera dá aquela furadinha de fila básica, mas aí dá falta bastante tempo pro Knott, vamos acompanhar aqui a entrada, cadeira, a galera vai abandonando as coisas, a gente já deixou nossas cadeiras também. Eu não sei, não tem o que mais eu quero dizer. Gabriel, o que é da Fernandinha? Fernandinha foi embora. Dinheiro Altaça. Abrir né Corner? Mmm... ... Tudo bom? Tudo bem? Tá tudo bem? Vem Vindo. Chegou agora? Ah, não, 10 às 4. 10 às 4? Ah, legal, legal. Boa! A gente é as duas. Ah, bacana. Mas daí tava mais pra frente. Tudo bem? Tudo bem? Deu gosto. Vamo lá, vamo ver se vai abrir. Abrir já? É não. É não. Pra ir liberando. É. Aqui é a paparacada do nosso cone. É. Ó, Fernandinho, dá um oi aí pra galera do Mac Magazine. Beleza. E daí é o cara que faz o nosso app aí. Essa cara aí, ó. De Corinthians, mas tudo bem, tá valendo. Ah, é. Boa. Agora dá uma emperradinha aqui, ó. Na porta. Vamo lá, entrando. Essa é a fila do Subway. Vamo lá, WWDC 2014. Estamos aqui. Vamo lá. Agora a gente vai subir as escadas aqui, ó. Entrando no Moscone. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, galera. Correndo, se esbarrando. Se atropelando. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, galera. Correndo, se esbarrando. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. A Mari aqui, pra quem a conhece. Aqui, todo mundo fala pra não correr. E aí a corridinha aqui na corrida, o que todo mundo faz, o guardinho quase morrendo. Café, água, refrigerante, comida, eu peguei o pior, esse açúcar é nojento, é uma laranja vermelha deles. Eu troco, eu troco também. Boa. Mais uma corridinha. No outro corredor vamos tentar cair para a direita. A multidão. E depois vocês vão ver o que é a corrida de verdade. É, daí lá na frente a gente fica mais para a direita para a gente tentar pegar a outra fila. Vamos lá. Galerinha andando. Aí no passado você lembra que a gente ficou bem na fita? Esse ano não vai dar muito não, mas tá valendo. E aí tá todo dolorido, ué. Aí, fechou. Chegamos, chegamos, chegamos. Três minutos, G. Você vai estar aqui por um pouco, se tornou confortável. Mas nós não queremos estar dentro dessa estanchinha, isso é uma segurança de segurança. Temos que ficar dentro das estanchinhas. Temos que ficar dentro da vida. 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 Temos que ficar dentro da vida.